Oi gente, oi família linda, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Estou iniciando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje. Oi. Oi. Estou sentadinha. Estou sentadinha, é muito quietinha você, né? Para estar sentadinha. Oh, que menina quieta. Olha a carinha dela, Jesus. Meninas, já está escurecendo, vocês estão vendo. Hoje é dia 24, né? Hoje é dia 24, é véspera de Natal e eu estou limpando a casa agora. Quer dizer, eu já limpei os quartos, terraço, a ceia. Jantar a ceia de Natal. Agora eu vou iniciar a faxina aqui da sala. A Vila está ali lavando a louça, porque eu fiz umas comprinhas para a gente montar a nossa ceia de Natal. Planejamos. Planejamos. É, fica eu, Miqueia, as meninas, manhinha, minha avó e o meu irmão. Só que aconteceram imprevistos e não conseguiram chegar. Meu irmão mora em outra cidade. A moto dele foi roubada e ele não conseguiu chegar hoje para a gente celebrar junto, né? A ceia de Natal, comemorar junto, jantar. A minha avó, ela está um pouco debilitada, assim, doentinha, sabe? Então, a minha mãe está lá com ela, cuidando dela. Provavelmente, acho que amanhã a gente vai lá fazer uma visitinha, né? Nada de, sabe, gente, dessas coisas de vírus não, tá? É questão de, assim, doenças que ela já era doente mesmo. Tipo, nos ossos, é... As coisas, assim, sabe que depois que a gente vai chegando a uma certa idade, né? Vai chegando a uma certa doença, né? Cada uma diferente. E na minha avó, ela me criou e a minha mãe, tá bem doentinha, gente. Ela disse que não queria vir, que ia ficar em casa deitada. A mãe já falou comigo agora, são cinco e meia da tarde. E ela falou que ela já jantou e já foi se deitar. Já tá deitada. Então, ela não ia ficar esperando até a ceia de Natal, né? Mas é isso, gente. Mas primeiro, eu vou faxinar aqui a sala. Vou limpar, organizar, decorar, né? Com o que eu tenho. Depois eu faço uma outra decoraçãozinha mais organizadinha, mais caprichada, porque vai tudo em cima da hora. E te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o like. E isso aí. Tchau não, mulher. Vou continuar assistindo o vídeo até o final. E simbora que comecei a sua faxina da sala, tá? E depois eu vou gravar pra vocês a nossa ceia, preparando a nossa ceia de Natal. Como o ano passado também eu gravei pra vocês, né? Super beijo. E simbora pra mais um vídeo aqui no canal. Gente do céu, olha a bagunça aqui. Não tá tanta, tanta, porque eu já tirei a maioria da bagunça, tá? Ficou só algumas. Ó, tem caixa de panetone que o Mikael trouxe pra cá, não foi? Arruma ele agora. Tá, pra arrumar mesmo. Quando bagunça, tem que arrumar pra ajudar a mamãe. Não pode deixar bagunçado, não. Tire a bolsa, as roupinhas, as nenéns, as suas bonecas que você deixou em cima do sofá. Meninas, ó, eu vou puxar, né, o sofá, vou varrer o chão. Não vou espanar as paredes, porque a água tá ali, ó, lavando a louça. Não vou espanar as paredes, porque o Mikael espanou antes de pintar tudo. Então, só vou mesmo varrer, bater o sofá, tirar o pó, né, a poeira aqui do rack. Ali tá as compras, ó, ainda pelo chão do rack. Aqui já tá organizado, ó, o quarto de Ávila, né, que era das meninas e agora de Ávila. Depois vai ser das meninas novamente. E aqui o meu também já está organizadinho, gente. Olha só isso. Tudo limpinho, o chão tá bem limpinho. Nem o cabelinho, ó, que a Ávila tava tirando o cabelo, não tirou. E agora vou pra sala, tá? É praticamente isso que eu falei pra vocês, tá bom? Vou tirar aqui a água de Natal, vou tirar as plantas. Acho que vou jogar uma água aqui no piso, esfregar, lavar seco, né, como a gente sempre faz. Esfrega, esfrega e tira com um pano, tá bom? Então sim, bora aqui, deixa essa sala bem limpinha e organizada. Eu lembro quando nós couldn't stay apart. Holding hands and making love out in your car. Never thought that it would end. But I was young and didn't understand my heart. Smoke a tongue I never heard of. You were warned. By all those words I couldn't say. It was love I never had to tell you. Up above they're singing for the times we had. Memories hot below. Throw the lining till it hit the ground. Now angels ride to tell us that our love has done. I wish I could've known you back when you were mine. Left blinded by the night. Yeah, back when you were mine. Hoping that another you will come again. Waking up and realizing it's pretend. Cause all I have are dreams of you. Bring me in but not on earth. And I'm the pain. Tried it all but I just feel the same. No hiding, not true. It was love I never had to tell you. Up above they're singing for the times we had. Memories hot below. Throw the lining till it hit the ground. Now angels ride to tell us that our love has done. I wish I could've known. Back when you were mine. And I was blinded by the night. And I was blinded by the night. And a hundred percent of my dreams. Yeah, back when you were mine. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí